Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que saíram em breve. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, gostei. Na parte... Perva, já tem um acabo ali. Ah! Use o mapa para verificar sua posição atual Você pode usar o mapa nova formação de um encontrado fragmento? Tem mapa nesse jogo. Um negócio bem estranho. Eu sou esse cara aqui, né? Eu posso marcar uma parada. Esse bicho aqui é alguma coisa. Como é que eu vejo legenda? E aí, bro. Oh, sim! Tarnished, não é? Come to the lands between for the Elden Ring, hm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me. Vare. Take care to listen. Are you familiar with Grace? The golden light that gives life to you, Tarnished. you may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. That is the guidance of Grace. A path that Tarnished must travel. Hmm. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, Tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly to the castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod Godric the grass dick. It's time you set up to the castle Stormvale, if you seek the Elden Ring maidenless as you are. It's time you set up, I think. I can't see I don't know. I don't hear I can see it's only left left I can't wait what's going on? I can't wait I feel I don't know I can't wait Como é que eu brigo com um caba desse, eu estou parecendo um indigente porra, parece que eu fugi da cadeia, caralho. Senhor amado, o cavalo bate, né? É, o homem aqui ele é meio diferenciado, ele sobe pedra, sobe não, ele é o otário. Calma bro! Cara, a movimentação do bicho é muito doida, velho, que viagem. Como é que eu dou um pulo, um ataque doido? A movimentação do boneco é muito foda, pô, vai tomar no cu. Pura esse cavalo, corno! Senhor amado, o homem é doido mesmo, né? Troca de classe? Como é que eu vou trocar de classe que eu já escolhi minha classe? Não, Shandy! É aqui, é aqui, a hora é onde eu decido que eu tenho que ir. Eu quero botar moral pra mim só porque ele tem um cavalo, pô, vai se fuder. Quem é esse bicho? Dá pra matar ele de boa, pô, é só não morrer. Vou pegar essa vaga aqui pra gente brigar. Oxi! Peguei o bandido. Pai, é, os bichos correm diferente, né? Isso é uma cabra, pô, um bode. Ele viu que eu sou nordestino, pô. Tem que ter um metidozinho que é um peste. É, quando ele der esse encostão aí, meu amigo. Quando ele dá... Quando ele dá... Quando ele dá... Quando ele dá... Quando ele dá uma umbrada, véi. Sabe qual de fuder? Eu de fuder a articulação desse cavalo, pô. Quando ele bate assim, véi. Ele dá um comando pro cavalo bater de costela no cara, pô. É doido, pô. Tipo, é... Não tem uma alma naquela merda mesmo? Matei só o Godric. Deixa eu ver o que tá rolando aqui no Easton. Lobos ali, né? Tipo, não tem nenhuma luz que me guie. A luz que me guia me leva pro inferno. Tem um morcego ali embaixo. O que é o jogo que tá muito bonito. Vai dar o modo foto. Nascer, véi. Acaba do Ibama, é? Não, Deus. Fica tranquilo, fica tranquilo. Nada de pouso. Tem um beijadinho. Poxa. A onda do... Pobre. 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 O que é isso? O que é isso? É, essa pancada cavalal aí é foda. Tem que dar um bleed nele, velho. É, ficou... É. Como é que eu vou defender? Tu já viu meu escudo, velho? Uma tampa de panela, caralho. Defende. Defenda uma porra. Eu tenho coragem de pedir pra eu defender, pô. O bagulho mais ilógico do mundo. Olha isso aqui. Eu vou defender pra caralho. Um cara em cima de um cavalo com uma lança de ouro. Exalando masculinidade, raiva e preconceito. Vou defender pra caralho. É foda. Segura esse drama aí, patinho. É. Defende, Vitor. Defenda um caralho. Vai tomar no cu. É, o bicho, ele tem um... Rapaz, eu tô achando que ele vai descer desse cavalo em algum momento. E vai ser pior. Meu amigo, agora esse cavalo é forte, velho. Esse cavalo, ele é forte. Cavalo forte da porra. Não me diga que meu escudo não serve pra defender, só pra dar parry. Não me diga. É sério? Que meu escudo não serve pra defender, só pra dar parry? É. 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 O jogo lançou hoje, já tem uns caras que são foda. É. É. e aí e aí e aí e aí oぜ e aí e aí e aí e aí é e aí e aí naive Se o moneco acertasse ia ser foda né véi É, eu não contava com a conchalada do cavalo não Já entendi Já entendi O cara, o patinho O cara troca realmente pra trocar com a pau o gudão doce né véi Eu imaginava Agora é um negócio bom da pau o cara que vende o gudão doce né Trocar a peste do açúcar véi Numa porra de uma panela Pô, negócio do caralho pô Daê, eu não sei como é que os caras não ficaram ricos pô Com um negócio desse O cara trocar açúcar Por uma panela véi De uma panela véi da tua casa aí Ele meio que mudou o padrão, tinha um padrão e ele mudou Ficou de noite pô, o jogo fica de dia, fica de noite É a runa de pobre que eu peguei Pegar a runa de pobre Já tem gente dando rica Ô, Hilli e Ricardo, você já tá aqui há quanto tempo? Deixa eu ver aqui Você tá aqui Mais de seis meses de surto Vai me dar uma dessa Vai me dar uma dessa, é isso mesmo? É isso mesmo? É, meu Deus, pô, deixa o jogo rolar, pô Faz o seguinte, baixa o jogo aí e joga essa porra Vai tomar no cu É, pô, baixa o jogo e joga Nossa, meu senhor Acabou o jogo, já É Foda-se É o cavalo de banda, véi Ele consegue fazer o cavalo ficar de banda É do caralho, meu irmão Caralho, ainda pegou, véi Vai se fuder, meu irmão Véi, já melhorou Já melhorou a parada O pior é que eu entendi que o padrão é se fuder mesmo, véi Também passou de primeira? Também nem jogou o jogo ainda, véi Vamos no cu, pô Não, já tá melhorando, pô Antigamente a gente não conseguia fazer nada Agora eu tô me sendo mais confiante Agora eu tô mais confiante Agora sim, o jogo, ele tá transpirando mais confiança e mais sentimento, tá ligado? Agora sim, o jogo é enganchar ele no porte Só umas caídinhas de frame aí, meio safada Mas tá de boa Tá dando só umas caídinhas de frame, meio safada, mas tá de boa Fala leitura Mas o ataque de duas mãos, como é que eu vou usar duas mãos se eu bato assim? Eu preciso de mais range, mais desenvoltura Entendesse? Desenvoltura Isso alcance, Diego Reach Reach Não tenho reach Pegar o negócio sem querer, véi Meu Deus do céu Tô achando que vou ter que ir embora, porque se eu ficar aqui é demorar um pouquinho É sério, Samara, que eu preciso upar mais? Não me diga Porra, vocês hoje tão pra dizer o óbvio mesmo, né, véi? Você precisa upar mais, Vitor O seu boné, esse seu escudo Ele não é pra dar pra defender Mas é pra dar parry Porra, se você quiser bater Fica deitar ao lado do inimigo Porra, ri Você não consegue assistir a porra do jogo não, véi? Você fica passando merda? Pô, aproveita aí, pô A sua dica não é bem-vinda, não Pode dar time-out aqui na dica, tá? Em boss fight, essas paradas aí Pode meter time-out sem pena, véi Chatice do caralho, porra Joga a porra do jogo, então Ropa a porra do jogo Eu aqui, pô Trabalho de apoio pra ganhar o jogo do Maedos Consegui roubar o cara Meu amigo, a bolacha defendeu ainda É um Eu sou bem-vindo, eu sou bem-vindo Safado Pô, tô vendo na hora dele cair com esse cavalo, hein, véi? Bicho, deu um Um rubião aí Essa aí, essa aí, pra mim que Pra mim que é o ápice, velho Do movimento dele, tá ligado? É É isso mesmo Não posso, não pode, não pode emocionar Pra tirar 19, de 13 pra 19, velho É, toma pação quando perder HP Obrigado pela dica aí Na mão no cu, velho Cara, o pior, uma das paradas Que eu odiava jogar essa merda aqui Qualquer tipo de jogo, na verdade, né Tipo, a comunidade da Axousa em si, ela começou a ficar bem com os homens Tipo, os caras tem alguns padrões Tipo, ah, se você não passar de tal boy De primeira, você é noob, não sei o que lá das contas Não que não seja Era uma encheação de saco da porra E fazer live disso é uma desgraça, velho Tem que fazer isso, tem que fazer aqui Falta que eu tenho uma faca No lugar da porra de uma arma Como é que eu vou bater num cara que tá maluco Com a porra de um cavalo doido Olha aí É, eu quero que o cavalo dele quebre a pata Quero ver a doideira aí, ó Ele caia por cima do cavalo Fazendo que nem o Superman Ficando tetraplético É, caguei minha caceta aqui, tá Foi de boa Que? Não entendi não Essa aí eu fiquei meio Meio sem compreender o que aconteceu Como que tava ali o cara bateu? Que onda da porra? Cara, o foda é que eu só tivesse uma espada No lugar dessa faca Pô, ia dar pão pra caralho, pô Eu tenho vontade desse bicho É, eu tô sentindo uns gargalhinhos Safado, velho Tô sentindo uns gargalhinhos sem vergonha, velho Vem, tá ligado? Vem, vem safado, vem Tá ligado? Desfoque de movimento E liga essa porra Tá no cu Ombriamento Essa porra não baixa Grama no médio Menu principal O que é isso que eu fiz? Onde é que o menu principal? Sai do jogo? Tá Entendi Tranquilo, pô Viu aí, tava ali esperando Vamos ver que melhora Não é nada que até agora não atrapalhou, né? Ô meu bro Você me arroba, né? Acho que eu vou ter que dar Vou dar uma volta ali Daqui a pouco eu vou Daqui a pouco eu chego aí O guarda O vigia tá O vigia tá foda O vigia tá foda O foda é que daqui a pouco Vai aparecer um japonês Ou um russo Russo não Porque tá em guerra, né? Matando esse cara No murro, velho Vai ser muito doido Porque se eu não for para o outro canto Não vou ver o que é que o jogo tem Para me oferecer Onde é que tava, amiga? Caralho, ficou meio... Tá aparecendo só para mim Aqui no meu monitor Aquele cabelo não tá pegando, não Tá, eu tenho que ir para algum lugar Tem um bicho aqui, ó E eu acho que isso aqui Significa o... Pera aí Tenho que abrir o mapa Para entender Isso aqui é o quê? Leia Ah, minha soul, né? Ah, é a lástima Que eu perdi Da morte do cavaleiro Por que você arrombe? O caba tá doido? Olha o papai nhoel aí Tranquilo Papai nhoel Tomou foneu Perdeu um pulo Perdeu emprego Perdeu emprego Tá aqui, ó Fechado Usando o mapa Você pode viajar E entretenimento Para qualquer lugar De graça Que você tiver descoberto Pô, isso aqui é maravilhoso, né? É Parece que o papai nhoel Deu ruim pro meu brother Você é um tarnished Eu posso ver Mas eu também posso ver Que você não está Depois do meu Livro Livro Não é livro não Não é que eu saiba o alemão Baixei uma cara simples Não, mas ele foge Você pode gastar runas e pedras Para forjar Ah, é beleza Para forjar suas armas Ele foge Usa fuma O que aconteceu com você? Você foi maluco? Vou descansar Será que se eu dormir O cara é foda Que o cara é o vigia, pô O cara não vai sair daqui perto Não, eu vou dar uma mudada por aqui Tem um bote que roda Nossa, eu sou muito doido Cara, eu dei uma mudada Num gráfico E ficou meio estranho, velho Eu gosto de lugares altos Eu acho bonito Vamos lá, Bruno Pelo menos que você teve Que ser sacrificado O cano do teu cu, VC Tem um cara ali, ó Vou pedir informação Meu brother Quero só... É Informação não tem jogo não, né? Tem nenhum brother aqui não, né? Tem nenhum parceria aqui não, né? Já na tua, meu bro Tá aqui, ó O corpo Esqueci de pegar o corpo do cara lá, velho Cara, eu não consigo declinar o material Agora Estamos Estamos agora We are not Talking about Vamos resolver nossas diferenças, né? Parece que chegou o momento Seems like That now It's the moment To see the truth About The blue warrior And Secret man Agora Agora eu tenho O original Tá ganhando a surpresa O bicho é pomposo pra caralho, velho Otário Vai tomar no cu Otário Sou eu agora, porra Tenho arma de respeito Nas mãos Filho da puta Calma Que ele bate mais do que eu Olha o coixo de mula Calma Tô em casa, meu brother Tô em casa Diferenças aqui, ó Tá perto Só quero acertar ela Eu tenho matado Acertar todos os meus hits Nessa porra É Viu aí? Agora é outra parada A garapa acabou, Flex Tem garapa mais não É agora É agora É agora Isso é você Agora é o momento Que o SMzinho Go Back On the fucking game Não agradecer, meu menino Ó Cara, o cara que joga um teclado de moto Isso aqui O cara tem que ser um cuno Olha pra isso aqui A sensibilidade do caralho Até é doido O cara que joga um teclado de moto